Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui na ABB, estamos ao vivo, né? Onde está sendo desmontado o palco, onde seria, aconteceria a apresentação das cantoras Maia e Maré. Sérgio, não? Não. Bom, nós fizemos um contato telefônico agora há pouco com um integrante da equipe, que é o Sérgio. Ele está nesse momento em deslocamento daqui da ABB. A produção das pessoas que estão na equipe e que precisam viajar. Nós vamos falar com ele assim que ele chegar, né? Foi isso que nós combinamos. Enquanto isso, você está vendo aí, o pessoal já está desmontando o palco, né? Aqui, essa grande estrutura, onde seria feita a apresentação das cantoras Maia e Maraíza. E, por motivos que já constam aí no nosso portal, não vai mais acontecer, né? Então, está aqui o palco, onde as cantoras pararam a apresentação. Está aqui o caminhão que está fazendo a mudança, tirando o material daqui, né? E aqui está também o outro caminhão que faz parte da equipe. Então, está aí mais um show cancelado na cidade de Floriano. Nós não sabemos como vai ficar a situação das pessoas que compraram seus ingressos, já estão recebendo de volta ou não. Enfim, mais um abacaxi artístico que acontece na cidade de Floriano. Estamos esperando aqui um dos integrantes da equipe organizadora. Falamos com ele por telefone. Ele está vindo da rodoviária e vamos conversar com ele ao vivo para que ele explique com mais detalhes o que que, na verdade, aconteceu, qual foi o problema surgido para que o show não acontecesse. Agora há pouco, falando com um colega, ele disse que parece que é a síndrome do M&M. Marília Mendonça e agora Mayara e Maraíza. Tomara que os cantores e cantoras de M não sejam convidados, já que não está dando certo para realizar as suas respectivas apresentações. Então, está aí, pessoal. O palco sendo desmontado. Nós vamos aqui... O Valmir dizendo Floriano sendo Floriano. É, Valmir, realmente a gente lamenta esse estado de coisa e vai procurar saber, na verdade, o que que aconteceu, né? As pessoas que compraram seus ingressos devem adotar alguma providência em relação à questão da justiça. Estamos aqui com um amigo que é comunicador. Não sei se ele vai querer falar alguma coisa, mas vamos aqui. Só que um detalhe, ele não tem nada a ver com a produção. Ele está, como Florianense, lamentando esse estado de coisa, né? Quer falar alguma coisa, irmão? Uma sua opinião com Florianense, homem da comunicação, homem que sabe muito bem das dificuldades de se fazer um show desse tipo. Hoje tem, tem. Esse aí não falta não, meu amigo. Você quer falar alguma coisa aqui? Nosso amigo, grande comunicador de rádio aqui há muito tempo. Como você vê, Ailton, essa situação aqui na nossa cidade? O pior é que não é a primeira vez, né? Como você avalia? É lamentável, mas eu acredito que trabalharam muito, talvez trabalharam, eu não sei, não posso julgar se foi certo ou se foi errado, mas eu acho que quem perde é Floriano, né? Quem perde é a nossa cidade, porque uma atração dessa nível nacional, uma grande atração, todo mundo na expectativa, mas eu não sei informar quais foram o verdadeiro motivo, né? Eu só sei que já informações desencontradas que foram suspenderam o show por lá, foi o próprio empresário das cantoras que optaram por suspender por causa do que aconteceu em São Raimundo ou nada, né? O show que não houve ontem lá, que teve lá problemas com o pessoal e resolveram desistir. O show de lá que não teve e cancelar isso. É o que eu sou. Ok, então. Pois tá, muito obrigado aí ao nosso amigo Ailton, grande comunicador, integrante aqui da comunicação da nossa cidade. E conforme falamos agora há pouco, nós fizemos um contato com os integrantes e estamos aqui aguardando ele chegar. Vamos encerrar isso ao vivo por enquanto e a gente pode retornar assim que for possível estar com ele. Uma grande festa que vai ser, André, realmente um grande evento, né? O Luiz Armando tá dizendo aqui, já sabia e venderam o suficiente pra pagar. A socorro diz, eita, que floreando, meu Deus. É verdade. Aparência da terra é boa, mas vez por outra a gente é surpreendido com problemas dessa natureza. Bom, vamos encerrar o ao vivo, aguardar a chegada aí dos integrantes que nós falamos com ele agora há pouco e a gente volta daqui a pouco, então. Portal JC, 24 horas com você.